Música Vou apresentar pra vocês aqui o Tuf, o novo mascote aí da família Música Foi assim que eu ganhei, ele ganhei de uma fã, a Dani Sempre acompanhando a gente Eu coloquei uma foto da Chanel, que é a cachorrinha da Sofia Ela tem um budogue francês também E aí eu coloquei, dizendo que gostava muito, eu achava bonito pra caramba, né? Passou dois dias e eu recebi a ligação do segurança da gente, né? Que faz o segurança do show, o Shepo E aí ele perguntou Aonde eu poderia, aonde poderiam me entregar o cachorro Eu falei, mentira, porque eu ganhei, é um budogue francês, é Ah, é um budogue francês, confirmaram que era um budogue francês E aí eu marquei o dia e ele chegou Se eu quiser fugir, livre pra viver o que eu sou Todo o que é meu, isso não vai mudar Se isso é ser rebelde, então é o que sou Ele tá com três meses agora E ele veio premiado, né? O irmãozinho dele mordeu a orelha quando ele era bebezinho, menor E aí ficou igual o Stitch, né? Do Lilo Stitch O desenho lá Ele é bem tranquilo Eu boto ele no cantinho, ele dorme E quando é pra brincar, ele brinca com a baleinha dele Que eu não vou nem fazer o barulho Joga essa baleinha aí, Chai Ó Essa baleinha aqui que faz um barulhinho, né? Que acorda a vizinhança inteira E ele não sossega E vai mudar o que eu sou É como penso Se reparar que muita gente fala, fala E no fundo não diz nada Tem coisa errada E eu sumi E tá agora dormindo, não acorda direito nenhum É isso aí Ai que mordida, fote de cachorro Que mordida, fote de cachorro Isso não vai mudar Se isso é ser rebelde Então é o que sou